A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 14 versículos 12 a 16 e 22 a 26 No primeiro dia dos ázimos quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar O mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas Aí fareis os preparativos para nós Os discípulos saíram e foram à cidade Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes dizendo Tomai, isto é o meu corpo Em seguida tomou o cálice e deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele Jesus lhes disse, isto é o meu sangue O sangue da aliança que é derramado em favor de muitos Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo No reino de Deus Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje celebramos a bonita festa de Corpus Christi Corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Como o Evangelho que ouvimos nos mostra A instituição da Eucaristia aconteceu na quinta-feira santa Poucas horas antes de Jesus ser preso No horto das Oliveiras e depois ser levado para a condenação à cruz Nosso Senhor antecipou a sua morte e a sua ressurreição Nesse gesto realizado na última ceia Corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo E ele deu uma recomendação Fazer isto em minha memória Todas as vezes que nós comemos do pão consagrado, bebemos do vinho consagrado Nós anunciamos a morte do Senhor Enquanto esperamos a sua vinda Esta é a realidade da Eucaristia Como viver o Evangelho que acabamos de ouvir? Um grande sentido de participação intensa na Eucaristia Ir à missa com toda a disposição de nossa alma Levando especialmente à missa de domingo Tudo aquilo que se realiza em nossa própria vida Uma atitude de grande ação de graças e de entrega a nosso Senhor Como viver a festa de Corpus Christi Dedicando-nos, como gosta de recomendar tantas vezes o Papa Francisco Dedicando-nos à adoração a Jesus sacramentado Quantas graças, quantos frutos ocorrem do silêncio diante de Jesus sacramentado Diante do Sacrário Que nosso Senhor nos abra o coração Para que recebamos todas as graças do dia de hoje Em nossas dioceses, em nossas paróquias Participemos da celebração de Corpus Christi De acordo com a programação adequada De cada um dos locais Nos quais por toda parte se celebra o louvor de Jesus sacramentado É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna